Foi dito hoje à tarde, se não me falha a memória, doutor Cristiano Zanin, sua excelência sustentou uma questão de ordem, formulou uma questão de ordem, logo no início da sessão, em que pretendia usufruir de um tempo mais extenso para sua sustentação oral, a partir da perspectiva de que alguns acusados teriam, de alguma forma, cooperado com a esclarecimento desses fatos. Eu prestei atenção a essa questão de ordem, fiquei refletindo, mas eu localizei uma peça que eu acho muito importante. Eu tinha uma compreensão a respeito disso e só vim, digamos assim, a me fortalecer naquela minha convicção. É uma peça feita por um outro advogado. No caso, o defensor de Alberto Youssef, leio dessa petição um fragmento que me parece muito importante. O advogado, no caso, escreveu, preliminarmente, antes de enfrentarmos o mérito da resposta, adentrando no conteúdo material da denúncia, impende obtemporar que, malgrado a condição de réu colaborador, Alberto Youssef não decai de seus direitos fundamentais, máxime a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, não é porque ele é um réu colaborador que ele não pode impugnar o que pretende o Ministério Público Federal. Ou seja, essa assertiva é muito importante. É muito importante porque ouvimos, nessa tarde, nos votos de vossas excelências, Zubador Gebran, Zubador Paulsen, que, nesses autos, existem, pelo menos, duas pessoas que, de alguma forma, cooperaram com o esclarecimento da verdade. E essas pessoas, por terem cooperado com o esclarecimento dessa verdade, não deixam, de forma alguma, de perder os seus direitos dentro desse processo. Ou seja, tanto é assim que, inclusive, recorrem dessa decisão. Então, eu, digamos assim, é uma premissa que eu estou estabelecendo para orientar o que vou dizer na sequência. Existe, finalmente, encerrando esse capítulo das premissas, uma equação. Uma equação que responde pelos fatos que nós estamos a enfrentar nessa tarde. Falamos, muitas vezes, de Petrobras, ou seja, a petrolífera brasileira. E isso é importante entender por que nós falamos tantas vezes em Petrobras e qual a importância que tem Petrobras para este caso que nós iremos julgar. Essa importância, me parece, decorre da Lei 9.478, em seu artigo 61. Lá está escrito, a Petrolífera Brasileira S.A., Petrobras, é uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Por que essa expressão é importante? Porque, se nós formos ao endereço na internet, na Rede Mundial de Computadores, do Ministério das Minas e Energia, nós vamos ver que a Petrobras é um dos órgãos vinculados desse mesmo Ministério. Por que estou dizendo tudo isso? Porque nós sabemos que o Ministério Público Federal acusa um ex-presidente da República de estar, de alguma forma, envolvido com fatos que dizem respeito a Petrobras. Então, aqui, é necessário nós nos debruçarmos sobre alguns dispositivos que a própria Constituição estabelece para entender o porquê dessa discussão, dessa pretensão, melhor dizendo, do Ministério Público Federal. Em primeiro lugar, o artigo 78 da Constituição. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse, em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. A Constituição também prevê, no seu artigo 84, que compete privativamente ao presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar os ministros do Estado. e prevê, no seu artigo 87, inciso 4, que os ministros do Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, e lhes compete praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem otorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Portanto, estabelecido esse panorama, se compreende o porquê, o senador Gebran, que fatos envolvendo Petrobras e S.A. batem na presidência da República. Ou seja, chegam à presidência da República. Porque sua excelência, presidente da República, é o mandatário maior do país. É o chefe da administração pública federal. Ou seja, estabelecida essas premissas, cabe perquerir o fato que, segundo o Ministério Público Federal, configura corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, seja do senhor presidente da República, seja de executivos da construtora OAS. Aqui nós estamos diante dessa peça que o Ministério Público ofereceu, chamada denúncia, em que ele sintetiza todo, digamos assim, essa convicção que ele formou acerca das investigações conduzidas pela Polícia Federal. E eu destaco no voto o item 3 ao item 21 da sentença condenatória, que está em exame, por meio da qual nosso colega, doutor Sérgio Moro, resumiu essa acusação feita pelo Ministério Público Federal. Esse, a meu ver, é o contexto fático, é o contexto do caso que nós estamos a examinar. Esse caso penal traz às pessoas que são acusadas algumas consequências. Por exemplo, o senhor Roberto Moreira Ferreira foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Paulo Roberto Valente Gordilho também foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Fábio Ori Ori Onamini também foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros foi acusado de corrupção ativa, restou condenado. O senhor José Adelmário Pinheiro Filho foi acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, condenado por ambos os crimes. O senhor Paulo Tarcísio Okamoto foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foi condenado por ambos os crimes. Portanto, essa é, digamos assim, a moldura, digamos assim, esse é o panorama dos fatos que foram trazidos pelo Ministério Público Federal, que nos compete examinar e decidir nessa tarde. No voto, eu elenco, digamos assim, eu discrimino, eu escrevo, eu explico o que o Código Penal considera. Corrupção passiva, está no artigo 317. Corrupção ativa, artigo 333. E lavagem de dinheiro, é a Lei 9.613, de 1998. Na sequência do voto, uma primeira parte a ser examinada são as questões preliminares que foram sustentadas pelos advogados que fizeram esses recursos. E aqui cabe voltar ao início dessa preleção em que se disse que esta turma há pelo menos 3 anos enfrenta esses processos da denominada Operação Lava Jato. Por que digo isso? Porque do elenco dessas preliminares que foram arguídas, a grosso modo, todas essas questões já foram enfrentadas por essa turma em vários incidentes processuais que chegaram ao conhecimento do colegiado. Por isso que o Eminentes e o Ador Gebran, ao, digamos assim, ao analisar cada uma dessas preliminares, em muitas delas fez referência aos julgamentos anteriores. Porque, grosso modo, o colegiado conhece, já conheceu de todas essas questões ao longo desses 3 anos. Então, aqui, sem esforço algum, se faz necessário reabrir essa discussão. Por isso que, numa primeira abordagem, eu estou acompanhando o Eminentes e o Ador Gebran e vossa excelência, o Ador Paulsen, na rejeição dessas preliminares. São matérias que não devem ser reavivadas porque já foram enfrentadas por essa turma. Uma questão muito importante, e eu disse no início dessa intervenção, é a questão das provas. Por quê? Sem querer ser repetitivo. Porque nós temos que dizer quais são as provas que sustentam essa acusação trazida pelo Ministério Público Federal. Por quê? Porque, insisto, os tribunais de apelação têm a última palavra sobre as provas. Então, a eles, cabe dizer quais são as provas. Então, no voto, eu enumero o que, para mim, são as provas trazidas pelo Ministério Público Federal, a partir de um valoroso trabalho, conjunto com a Polícia Federal, no esclarecimento desses fatos. Trago aqui os elementos que dizem respeito aos contratos obtidos pela construtora OAS no âmbito das contratações envolvendo a refinaria do Nordeste Abreu e Lima, Reneste. Passo a examinar, um a um, os elementos que vieram ao processo relativos a essa obra, dessa refinaria. Passo, também, no voto, a examinar a adesão formalizada ao financiamento de um apartamento simples e sobre o interesse não formalizado quanto ao triplex. O esbador Paulo se mencionou agora há pouco. É fato incontroverso que o casal formado pelo presidente e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, falecida esposa, Maria Letícia, tinham um imóvel no âmbito desse condomínio que tinha um nome anterior, depois mudou. Mas era um apartamento tipo, ou seja, era um apartamento mais simples. E depois, ao fim e ao cabo, diz o Ministério Público, que passou a receber um apartamento mais, digamos assim, maior, um triplex. No âmbito dessa acusação, eu enumero aqui quais são os elementos que discriminam isso que teria supostamente acontecido no âmbito dessa contratação. Também examino quais foram as regras que os membros dessa cooperativa, Bancoop, teriam de seguir caso quisessem regularmente adquirir alguma unidade habitacional. Aqui, enumero. E também enumero que ao casal Lula não foi necessário seguir essas mesmas regras, diferentemente dos demais cooperados dessa mesma cooperativa. Abre-se, diante desse fato, uma janela que sugere a questão da vinculação ou propriedade de fato, como se queira, desse apartamento triplex ao casal Lula. Examino aqui todos os elementos que vieram e foram produzidos acerca disso. E é interessante, é interessante examinar, e o exibador João Pedro de Abrão já fez isso, a exaustão, eu não vou ser repetitivo, sua excelência já examinou uma a uma, uma a uma dessas provas, ou seja, no sentido de que diferentemente dos demais cooperados de Bancop, ao casal Lula não se seguiu a mesma regra para a aquisição desse denominado triplex. Existe também no âmbito disso que diz a denúncia, que o casal Lula se beneficiou desse apartamento triplex, a discussão relativa a acessórios dessa mesma unidade, ou seja, mobílias, projetos, que vossa excelência Esbador Pausin a certa altura referiu com felicidade a customização do imóvel. Acho que foi vossa excelência do doutor Maurício Gueron em sua sustentação. É importante examinar na linha do que vossa excelência mencionou, Esbador Pausin, por que que alguém faz uma reforma no imóvel se não tem qualquer interesse sobre esse imóvel? Por que que alguém investe teoricamente patrimônio se não tem qualquer vínculo com essa unidade habitacional? São perguntas que a instrução respondeu, ou seja, as provas que vieram ao processo esclareceram essas indagações. Existe um outro elenco de provas, um grupo de provas, que diz respeito à acusação do Ministério Público Federal, que foi ocultada pelo casal Lula a propriedade, seja formal ou informal, desse mesmo apartamento triplex. Então, existe todo um elenco de documentos que vão nessa linha, ou seja, quero crer, a partir desses elementos foi que o Ministério Público Federal formou a convicção de que haveria, teria havido lavagem de dinheiro envolvendo essa unidade habitacional. Isso são provas que nós chamamos materiais, ou seja, são provas documentais que estão ali, estão ali para quem quiser ver. Mas nós temos também outro grupo de provas, que são as provas testemunhais, ou seja, as pessoas que foram ouvidas ao longo desse processo e prestaram as suas declarações acerca dessa acusação que fez o Ministério Público Federal. E aqui eu fui visitar, acredito e tenho certeza, assim como vossas excelências o fizeram, um a um o depoimento das pessoas que foram ouvidas nesse processo. Porque é importante e é fundamental, eu diria, não extrair conclusões desse ou daquele depoimento. Ou seja, quando o código alude a expressão indícios, que mencionei agora há pouco, o código parte da perspectiva que esses vários elementos devem ser harmônicos entre si. Ou seja, eu como juiz, para formar a convicção acerca dessa ou daquela matéria, tenho que ter segurança nos elementos que eu leio que me chegam ao conhecimento. Eu não posso formar a minha convicção acerca de um aspecto que está absolutamente isolado num contexto geral de outros elementos. Ou seja, porque é esse contexto geral que vai somando, que vai solidificando, que vai criando, na expressão popular, que vai criando limo, ou seja, que vai unindo esses elementos a modo de sustentar uma convicção. Então, o juiz, quando forma a sua convicção, ele procura extrair desses vários elementos esse limo, esse nexo, esse vínculo, esse elemento que une isso, exatamente para ele não tomar em consideração um aspecto que é absolutamente isolado. Então, se faz necessário, se fez necessário, ler todos os depoimentos dessas pessoas que foram ouvidas nessa instrução. Seja trazidas pela acusação, sejam aquelas acusadas, arroladas, ou seja, que os advogados pediram para que fossem ouvidas ao longo desse processo. E aqui há um elenco de pessoas, de profissionais, sejam eles da própria construtora OAS, sejam eles da Petrobras, que foram ouvidos, várias pessoas. Cada uma, de per si, foi indagada pelo Ministério Público, pelos advogados e pelo magistrado que conduziu essa instrução acerca desses elementos que seriam indispensáveis ao esclarecimento desses fatos. E aqui é importante realçar que esse elenco de pessoas fora uma ou outra na grande generalidade, na ampla maioria, foram depoimentos convergentes, foram depoimentos harmônicos entre si, ou seja, uma a uma, cada testemunha foi acrescentando um ponto, como se fosse um tijolo no muro, cada um foi acrescentando um tijolo a esse muro, muito embora não seja uma época boa para nós falarmos em muros. De qualquer forma, é importante registrar que todas essas pessoas que prestaram seus esclarecimentos ao juiz da causa e que foram indagadas seja pelo Ministério Público, seja pelos advogados, trouxeram as suas contribuições. Portanto, nós temos provas documentais, temos também provas testemunhais, mas temos ainda algo mais. Nós temos, digamos assim, diante desse elenco de pessoas que depuseram essa situação peculiar de José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Medeiros, ou seja, são cidadãos que foram acusados também pelo Ministério Público Federal, mas que num dado momento assumiram uma postura cooperativa com a Justiça prestando esclarecimentos. Se diz, a partir do momento em que esses acusados dispuseram-se a colaborar com a Justiça, tudo o que eles disseram não tem valia, tudo o que eles disseram há de ser ignorado. Essa é uma afirmação que, digamos assim, encontra base em alguns entendimentos, mas que eu reputo, digamos assim, não a mais adequada. Por quê? Assim como uma testemunha não pode ser considerada isoladamente diante de um elenco de outras testemunhas, o tão só fato de um cidadão acusado querer cooperar com o esclarecimento da Justiça não desqualifica a sua fala. Por quê? Porque a sua fala há de merecer a consideração desde que se mostre também em harmonia com os outros elementos que existem nos alunos. Por quê? Porque o cidadão que é acusado ele também é objeto seja de contradita seja de perguntas de outras pessoas que são acusadas. No caso, José Adelmário e Agenor esclareceram uma miríade de questões que lhe foram formuladas. Não se furtaram a responder qualquer pergunta. Responderam detalhadamente tudo o que lhes foi inquirido. Portanto, se isso que eles responderam, ou seja, se essas contribuições que eles trouxeram encontrar eco, encontrar lastro, encontrar base no restante do elenco do processo, por que não mereceriam credibilidade? Então, essa é uma questão que eu mencionei agora há pouco a vossas excelências, já foi objeto de exame inclusive pela defesa de Alberto Youssef, que se recusava a ter a palavra de seu cliente desqualificada pelo tão só fato dele ser um colaborador, exatamente porque Youssef conservava em si o direito de, digamos assim, exercer com plenitude o seu direito constitucional à defesa. E tanto isso é verdade, o excelente se recordar, a turma, por mais de uma vez em questão de ordem, baixou os autos de apelações ao primeiro grau para que Alberto Youssef defendesse das acusações que lhe foram formuladas, ou seja, não recepcionou o entendimento do primeiro grau que em face dele teria transitado em julgado as condenações, exatamente porque o cidadão colaborador não deixa de ser cidadão, ele colabora com a justiça e há que responder, que há que merecer a mesma respeitabilidade dos demais, desde que as suas contribuições encontrem eco no restante do elenco probatório. Então, eu passo no vanto, assim como fez o Adel João Pedro Gebran Neto, e eu vou poupá-los da leitura, examinar tudo o que disseram José Adelmário Filho e Agenor Medeiros, exatamente para compreender se eles estavam a inovar, se eles estavam a trazer algo que de forma alguma encontraria base no restante do elenco probatório. Daí, daí porque é importante compreender em que medida José Adelmário, digamos assim, o maior executivo no âmbito da construtora OAS e Agenor Franklin, praticamente seu braço direito, teriam, digamos assim, elementos para trazer a justiça criminal. Por quê? Porque eles conheciam o que havia, o que se dava no âmbito daquela construtora. É claro que José Adelmário, com maior envergadura, até porque o executivo-presidente e a Agenor em menor envergadura, porque a ele não chegavam elementos assim como a José Adelmário. Então, eu trato aqui no voto do que um e outro declarou ao longo da instrução. Exatamente com o objetivo de compreender por que que as suas contribuições são tão importantes. nós precisamos, penso eu, perceber que esses dois acusados, digamos assim, é necessário compreender por que que eles trouxeram essas contribuições. Se diz, não, eles queriam formar, firmar um acordo com o Ministério Público. Bem, nós sabemos que isso não existe de fato. Nós sabemos que eles trouxeram contribuições, mas que eles não são a rigor, eles não têm acordos de colaboração celebrados com o Ministério Público Federal. É importante também examinar naquilo que eles falam, disseram ao longo da instrução, o no que que encontra correspondência com as provas documentais. Porque, veja, provas documentais não são provas que podem ser alteradas, elas estão lá, elas estão congeladas no tempo, não se muda. Então, a partir do momento que alguém faz uma alusão a uma prova documental, ele não inventa essa prova documental, essa prova está lá. Então, é importante porque isso responde pela credibilidade dessa pessoa. Então, é necessário fazer esse contraponto e eu me permiti no voto a fazer isso, examinar todos aqueles elementos, tanto a José Adelmario quanto a Genor, trouxeram em seus depoimentos. Nós temos também outras pessoas, a Excelência mencionou Pedro Correia, um depoimento extenso, um depoimento profundo. Temos o próprio interrogatório do acusado, que a certa altura, digamos assim, esclarece, esclarece como, em parte, os fatos teriam acontecido. Temos também, digamos assim, a visão desse mesmo acusado a respeito desses fatos. ou seja, o processo, e aqui eu estarei sendo óbvio, o processo, ele reúne, ele reúne todo esse elenco de elementos a modo de chegar, de permitir ao juiz que irá julgar essa causa, ao final, tomar uma decisão. E a decisão que houve ao final, nós sabemos, foi uma decisão desfavorável a pelo menos três desses acusados. ou seja, vários foram absorvidos e três foram condenados. É importante examinar, e aqui eu vou, eu estou procurando poupá-los da leitura, são várias páginas desse voto, é importante se situar, o que, ou melhor, por que, alguns fatos, alguns fatos que ocorreram, não foram objeto de uma devida apreensão por algumas pessoas. aqui, em certa medida, e Zbador Gebran foi muito feliz quando disse isso, se confundiu o personagem, se confundiu o personagem, ou seja, em algum momento alguém perdeu o rumo das coisas e passou a se confundir, passou a não compreender as suas atribuições, ou seja, me refiro ao ex-presidente, naturalmente, ou seja, sua excelência em algum momento perdeu o rumo, a verdade era essa. ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez, com aquelas que, no passado, lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Então, a rigor, a rigor, isso, de alguma forma, pode fazer que nós tenhamos uma compreensão acerca do ocorrido, mas, de qualquer forma, evidentemente, isso, digamos, assim, não chancelaria esse tipo de atitude. Evidentemente, que, de sua excelência, era esperada uma postura absolutamente diferente, ou seja, ciente dos fatos que aconteciam em seu entorno, deveria ter tomado providências, nós sabemos disso, assim não o fez, assim ficou em silêncio, e, para além disso, como demonstrou a situação da unidade habitacional, a oferir o proveito dessa situação. atenção.